A CIDADE NO BRASIL Dramas, erotizações, ai de mim sem o papel principal E vou, corro, faço, aconteço Agora apanhei e depois larguei Hoje quero, amanhã não quero, está certo É errado, aquele dia, ó tristeza, revolta, injustiça Que dor, angústia, como sofro Ai de mim, senhor, onde estás tu, senhor? Quem és tu, senhor? Silêncio Por detrás dos castelos que desmoronam Por detrás da vontade e desejo de elevar cada pedaço caído Por detrás do palco, da peça teatral Do conto de fadas que nem sempre têm um final feliz Da fantasia e medo que dão realidade à cena Do drama Do dramaturgo Da irtuização Do erótico Silêncio Que ampara, dá a mão, guia Entre falas, atos e cenas Silêncio que ilumina Que te despe de todos os papéis E te reencontra em casa E te reencontra em casa E te reencontra em casa